Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Estou aqui na horta hoje, tá vendo aqui atrás? A horta aí depois que a gente colheu as coisas aí ela sujou bastante e vou fazer um videozinho aí hoje mostrando pra vocês aí eu fazendo a limpeza dela, beleza? Vocês acompanham aí, vou colocar o vídeo acelerado aí pra não ficar uma coisa muito demorada mas aí vou mostrar pra vocês aí eu fazendo a limpeza aqui a gente vai plantar algumas coisas aqui que já começou a chover, né? pra aproveitar também a água da chuva, beleza? Então vocês acompanham no vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês vou mostrar aqui como que tá Olha aí, ó, tá bem suja a gente colheu as coisas aqui, ó tem até uns tomate ali no canto tomatinho ali mas nasceu muito mato essa mamona aqui e é isso aí, vou fazer a limpeza dela aqui vou mostrar pra vocês aí, acompanha no vídeo aí pra vocês verem, beleza? e é isso aí quem gostar aí, curte, compartilha quem achar interessante, beleza? vamos lá então já começando aqui, ó comecei por esse lado aqui esse começo aqui tem pouco mato aí mas as duas beiras dela, essa aí é onde eu comecei o meio e o fim tá mais pouco só no meio que tem mais, tem uma mamona aí, ó eu já fui limpando aí, peguei nessa beira do... da tela e... esse canteiro que vai tá no meio aí, ó eu fui limpando aqui é... já fui juntando e jogando o mato já pro outro lado, né? fui jogando ali aí fui limpando aí, ó essas mamona igual essa aqui tem aí eu vou cortar e vou jogar ela separada, né? porque eu tava jogando a... o mato lá do outro lado e o gado tava comendo, então essa mamona aí correu isso de de intoxicar o gado então eu fui separando ela vou separar ela toda e joguei pra outro lado não lá pra dentro da manga beleza? aí fui limpando aí, ó pensa num... nesse primeiro canteiro aí tava bom pra limpar não tava ruim não fui limpando aí, ó e no canto aí tinha uns pés de tomate e eu fui catando eles aí, ó deu pra aproveitar alguns que ainda tava bom aí ranquei aquela moita de capinha ali e aí no canto, ó ele tava amarrado é... na tela e aí eu tive que cortar com facão, né? cortei essa beira com facão e continuei limpando aí juntando com a enxada então é... isso aí, ó peguei o primeiro aí fui juntando eu tava juntando um monte e apanhando aí agora eu fui é... até o fim, né? pra depois ir juntando e pegando então cara bom na enxada pensa aí, ó facãozão do lado aí cheguei ao fim aí, ó dessa primeira essa primeira parte aí que eu limpei que foi é... a beira da tela e esse canteiro juntando mais algum mato ali aí eu vou apanhar esse mato aí e jogar ele lá aí eu vou deixar bem limpinho aí, ó jogando ali, ó o gado aproveitou bem peguei aí juntei ficou bem bem limpinho aí essa outra parte que eu vou limpar aí agora já tem mais mamona, tá vendo? já tá um pouco mais mais sujo o cano que tava ali no meio ali joguei ele aí aí a mamona, ó vocês podem ver aí que eu vou ir cortando ela e fui separando, tá vendo? separando ela do mato porque lá no fundo o gado tava lá aonde que eu tava jogando e... aqui a gente não costuma deixar o gado comer não porque aí pode ervar aí eu separei ela o outro mato joguei tudo pro gado lá essa parte do meio aí, ó vai ser onde aqui tem umas pessoas fui limpando aí, ó não, nessa parte aí não é na outra beca isso aí ainda não tá na metade da horta não ela tem oito canteiros, né? e fui limpando e pensa numa mamona ruim de cortar a mamoninha tava já bem grossa aí no chão e deu trabalho pra cortar aí já limpei mais essa parte aí e ali agora essa do meio aí é onde é que tem umas pessoas tem umas pessoas em lá a gente usa dois, né? e foi isso aí, ó foi uma limpeza aí que não demorou tanto mas essa parte aí da horta tava mais seca mais dura pra limpar então tava tava mais ruim de limpar aí eu separei a mamona não joguei fora aí vocês podem ver o gado lá no fundo e essa aqui já tá chegando no final, ó igual eu falei no começo ali o mato tava menor no meio tava maior e nesse final aí já tá já tá menor também tinha pouco mato aí pra poder limpar e seguindo fui limpando juntando fui jogando tudo pro gado lá no final aí, ó vou mudar peguei a câmera aqui vou mostrar pra vocês ali o gado olha aí, ó fui jogando aí, ó ele foi comendo por isso eu separei a mamona e é isso aí aqui agora já vamos aí pra parte final aqui, ó que é essa última parte que eu tô limpando tem mais umas pessoas aí no meio desses canteiros os canteiros ainda dá pra ver eles aí ainda, né eles não desfezem tudo e é isso aí essa parte aí tava mais fácil de limpar e o cara bom na enxada ó como que os caras trabalham rápido a cãozão do lado ali aí terminando o vídeo aí no outro dia, né quando eu comecei e não consegui terminar porque eu tive que fazer outras coisas mas isso aí é o nosso dia a dia aqui, ó e tá ficando bom o serviço pensa num serviço bem feito aí, ó limpando tudo certinho sem deixar nada juntando, jogando e o gado ainda aproveitando lá olha lá todos lá só esperando, ó joga lá já compra tudo não deixa nada aí agora já vou pras duas últimas becas ali, ó pra limpar deu uma ajustada na câmera aí e é isso, ó tava ventando bastante o tempo tava bom pra trabalhar e é isso aí já finalizando aí, ó limpando esse finalzinho aí já não tinha quase nada de mato, né e já encaminhando pro final acabando de limpar esse mato aí foi mais pouco juntei uns cariru aí furando o dedo na hora de panhar foi juntando juntando e é isso aí essa aí é a limpeza da nossa horta aí, ó que a gente faz aqui sempre assim a gente limpa e junta o mato todo joga tudo pra fora pra não deixar ficar juntando muita semente, né aqui, ó finalizando, né terminei já de limpar e joguei o mato aqui tudo pro gado olha aí como ficou essa horta nossa aqui ela é bem grande, né ela tem 15 metros de comprimento e tem 10 metros de largura aqui, ó olha aí limpei ela todinha como vocês acompanharam aí, né o mato que tinha aqui, ó aí eu joguei tudo aqui fora pro gado comeu tudo ficou nada e é isso aí, ó ficou limpinho aí aí a gente vai plantar aqui uma partezinha aqui de feijão catador plantar também quiabo abóbora, né essas coisas de horta agora que vai começar a chover já começou a chover aqui, né não fica muito bom aí com chuva mas a gente vai plantar mais essas coisas abóbora feijão feijãozinho catador, né e acho que um canteiro de picar um canteiro desse plantar uma façazinha também que a faça acho que nesse período de chuva aí dá pra dá pra plantar beleza esse aí é o vidinho nosso de hoje limpando a nossa horta aqui vou fazer outro aí plantando né essas coisas que eu falei e é isso aí tem dois as pessoas aqui no meio pra poder molhar e é isso aí beleza esse aí foi o vidinho nosso de hoje mostrando aqui uma das tarefas aqui que a gente tem no dia a dia e essa foi uma limpar a nossa horta aí pra gente plantar aproveitar também aqui que agora vai começando aí o período de chuva, né pra gente aproveitar também beleza e é isso aí quem gostou curte, compartilha se inscreva aí pra ajudar e até o próximo e até o próximo